Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidades, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala meu povo e minha pova, eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar sobre um jogo que teve seu trailer revelado, inclusive é uma franquia de jogos que eu gosto dos jogos, eu joguei ali alguns dos seus jogos. Mas que depois dessa revelação, depois de anos sem anúncios, os jogadores não curtiram muito, principalmente os fãs do jogo. Vamos comentar aqui sobre Saints Row, que teve o trailer mostrado recentemente na Gamescom, com o lançamento para 2022. E que já acumula 22 mil dislikes no vídeo contra 15 mil, então tem um saldo bem negativo e é um trailer bem impactante de forma negativa. E o que aconteceu aqui, e eu vou comentar aqui porque esse joguinho era para ser interessante, né? Mas vamos falar dele então. Então a gente começou o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, se quiser concorrer ao PS5 ou Xbox Series X, acesse aí o primeiro link na descrição para você participar. Puxa o banquinho e vambora para o vídeo. Então, né? Antes de mais nada, eu preciso comentar um pouquinho sobre Saints Row, se você não conhece. Saints Row é uma série de jogos ali de mundo aberto, que foi muito comparado com GTA, né? E teve quatro jogos ali, né? Da franquia principal. O primeiro ali, que ele era mais sério, o segundo, e o terceiro que foi onde aí o Saints Row começou a mudar um pouco o seu ramo e virar um jogo mais de zoeira. Eu particularmente adoro a zoeira de Saints Row, por isso que eu gosto mais do 3, tá? Eu joguei um pouco do 2, joguei bastante do 3 e um tiquito do 4. E os jogos são bem legais, eu gosto da mudança do 3. O 3, ele sabe balancear muito bem a zoeira, com umas cenas de ação muito legais, tá? Com uma história, com alguns momentos ali mais pé no chão, mais ou menos, né? Já o 4, ele meio que descabela um pouco, ele sai um pouco desse ritmo e ele acaba decaindo um pouco, mas ele é um joguinho legal, tem umas cenas muito da hora, muito viajadas, muita referência à cultura pop, isso vai aumentando em cada jogo. E são jogos muito interessantes, né? E o Saints Row, ele tem ali um aspecto gráfico, e vocês vão entender o porquê que eu tô falando gráfico, tá? Um aspecto gráfico ali, um tiquinho puxado pro cartoon ali, mas também um pouco realista, parece um tanto GTA aí, os seus gráficos, né? Mas ali com um pouquinho mais de... de um pouquinho, um pouquinho cartoon, é um pouquinho diferente, né? E aí nós tivemos o trailer anunciado aí do Saints Row, que está rodando no fundo aí pra vocês. E esse Saints Row aí, ele simplesmente se chama Saints Row, ele não é um Saints Row 5 ou nada do tipo. Isso porque os desenvolvedores lá falaram que eles já sentiram que já fizeram o que dava pra fazer no universo de Saints Row, tanto que no 4 ele meio que viaja muito, né? Então eles sentem que já cumpriram o universo de Saints Row, né? Já fizeram a missão cumprida, então eles decidiram rebootar o jogo. Então esse jogo é um reboot da história, ele vai resetar o universo de Saints Row, por isso que ele só se chama Saints Row mesmo, ele não tem nada mais no nome. E se eu te falar assim, ó, esse jogo aqui não é Saints Row, o que vocês acham que é? Vocês acham que pode ser um Fortnite, não parece? Ou tem gente comparando com o Watch Dogs? Realmente, e é isso, justamente isso que os fãs estão reclamando, que não parece Saints Row, que esse jogo, como muitos estão dizendo, não é Saints Row. O jogo mudou muito. E isso daí aparece muito com fãs, né? Você tem isso com Resident Evil, e agora também com Saints Row, com o jogo de Habiton, isso daí é muito mais comum do que a gente imagina. Então, né, vendo o trailer de Saints Row, a gente consegue ver que eles meio que mudaram um pouquinho, ou tentaram, estão tentando abraçar um público-alvo um pouco diferente. Então, eles pegaram e colocaram esses gráficos aí mais claro, né, mais neonzão, com ali o estilo muito parecido com o Fortnite mesmo, justamente pra pegar o pessoal mais novo, né? O pessoal ali com uma idade que não chegou a acompanhar ou nem conhecia direito de Saints Row, que hoje joga videogame, por exemplo. E é exatamente isso que os fãs não gostaram, porque esse estilo artístico do jogo ficou muito ali genérico, de acordo com eles, ficou vazio e sem uma identidade. Ficou praticamente parecido muito uma cópia de Fortnite, um Fortnite ali de mundo aberto, que o pessoal tá brincando, né, estilo GTA. E por isso que a galera mais ficou chateada aqui. Embora isso daí também seja algo meio estranho, o que me incomodou no trailer é que o jogo tá bem pé no chão. As ações dele ali, tem a zoeirinha e tal, mas a ação dele é bem normal. Não tá muito loucona agora o 3 e o 4, não. Não sei se isso vai se manter no jogo, eu gostava disso. Tem fãs, né, muitos fãs de Saints Row, eles gostam muito mais do 2, que é bem mais pé no chão, inclusive. Mas eu, né, falando por mim, eu acho bem interessante os jogos com uma ação muito diferenciada e malucona como tinha no Saints Row. E aqui nesse trailer eu não percebi isso, tá? Enfim, e aí é isso justamente que os caras estão reclamando do joguito gráfico, né, estilo artístico, o caminho aí que os caras tomaram pra produzir o jogo. E cara, minha opinião aqui, eu entendo que empresas precisam, né, às vezes abraçar um público novo, né, dar uma ampliada no público, e às vezes eles mudam um tipo de produto pra isso. Porém, quando você muda algo que os seus fãs não vão gostar, eu não sei se os caras já imaginavam que os fãs não iam receber muito bem, não sei. Mas o fato é que, se você tem algo que pode não agradar muito seus fãs, e você quer mudar muito pra abraçar um público diferente, no fim pode acontecer de você não abraçar nenhum dos dois. Você tenta mirar em um público mais amplo, e você não abraça nenhum público novo que você queria, eles acabam não se interessando, e os seus fiéis fãs simplesmente acabam indo embora, e que às vezes são até mais importantes do que abraçar um público novo. Então pode ser que isso aconteça aí com o Saints Row, né. E realmente, né, esse reboot, meio que já deu a entender, assim, que, ah, a gente já não tem muito o que fazer com a série, mas a gente quer reaproveitar ela, né, é um nome, é um nome conhecido, o Saints Row é um nome conhecido, então vamos refazer um jogo, vai ser muito diferente, mas vamos usar o nome de Saints Row, porque assim a gente já abraça, tipo o Metal Gear Survive, né, é muito diferente, mas a gente abraça os fãs ali, tenta puxar os fãs só usando o nome, o nome, quem querendo ou não, é uma parada chamativa, sabe, e é isso que deu a sensação aí pros fãs do jogo, que é justamente isso, os caras rebutaram, e transformaram o jogo em outra coisa, mais puxado pro Fortnite, mais puxado pra um público mais novo, adolescente, e a maioria que hoje joga o Saints Row já tem 20 a mais de idade, mas é que eles estão querendo puxar um público 12, 13, 14, eu não sei, mas é o que parece, né, então os caras estavam falando, pô, se for pra fazer isso, era melhor vocês não fazerem isso com o nome da franquia, né, e sim criar, criar um jogo, vocês querem criar um jogo novo, pra um público novo, então não tem problema, só que não estraga o nome do Saints Row, sabe, não faz isso, não transforma o Saints Row num Fortnite, com os personagenzinhos ali, no estilinho, joguinhos de Fortnite, joguinhos ali pro público mais novo, isso é o que eu tô falando aqui, pelo que eu vi dos fãs, tá, por mim, assim, eu como não sou um mega fã do Saints Row, esse gráfico não me incomoda tanto, quanto eu tô vendo os fãs se sentirem incomodados, né, eu já comentei isso aqui, os gráficos, né, tudo bem que não é só gráfico, é um estilo artístico todo do jogo, mas às vezes os gráficos, eles não querem dizer nada, às vezes você tem que jogar, isso aqui é só uma cinematic, então você tem que jogar, e ver o que eles vão fazer, se a história for boa, os personagens forem interessantes, tiver boas cenas ali de ação, né, ele ainda pode ser um excelente jogo, não é porque ele puxou pra um gráfico um pouco mais teen, que ele automaticamente tem acabado com o Saints Row, sabe, eu acho que o que importa mais de tudo, é a jogabilidade, mas ao mesmo tempo, eu também entendo os fãs, né, fã é um cara que realmente, ele quer as paradas mais raiz, né, com modificações, mas ele não quer algo que saia muito, da zona de conforto do jogo, eu entendo isso, né, porque tem muitos jogos que eu sou muito fã, né, então eu até entendo a reclamação, mas eu acho que ainda, isso não significa que o jogo vai ser ruim, ou nada do tipo, tá, só foi uma mudança gráfica, uma mudança estética do jogo, mas que realmente ficou parecido com o Fortnite, você consegue, meio que, por causa disso, você consegue meio que ver, as intenções por trás da empresa com esse jogo, né, então, eu, ao mesmo tempo, eu entendo, o que os fãs estão reclamando, mas ao mesmo tempo, por mim, assim, não é algo tão, assim, que me incomode tanto, mas enfim, deixe aqui nos comentários, o que vocês acham, eu fico por aqui, com os beijos, com os abraços, beijo no popô, é nóis, e fui!